Outra viagem que eu tenho, que todo mundo fala coisa do apocalipse, sinal da beijo, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que o sinal da beijo, porque você seria dominado passivamente. Não diz isso, apocalipse? Olha o teu livro aí. Vamos colocar um chipe. Um sinal na testa, não procura sinal que não vai ter. Mas se você pensar... Sabe que é 666, né? É o sinal da beijo. Exatamente. Mas eu acho que o sinal da beijo, disse que você teria na testa e na palma de uma das mãos. É, ela seria um chipe na palma da mão. E que nós seríamos dominados, mas nos deixaríamos, gostaríamos. Ele pareceria um salvador, mas na verdade é o anticristo. Celular. E onde reflete a luz quando você já conhece aqui? Testa. Quando eu tive essa ideia, eu peguei imediatamente um espelhinho e vi que o reflexo do celular na minha mão batia na testa. A luz, a luminosidade. A luz, 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 a luz